O like não é bumbum, então pode dar vontade. Outra coisa, família, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, hein? Ó, só os humildes vai deixar o likezão. Opa! Tem que ir a gente em cima. Ai! Ele joga muito, mano. Foi mais pra pelo cidadinho. 33. Pô, tá em cima da casa. Casa vermelha de dois mandados. Tá aqui? Tá não. Tá aqui sim, tá aqui sim. Tá por aqui, eu escutei. Mas tá isso aqui não, menino. Topzera. Descubra o que ele faz, o macro. Vamos ver. Não curta o squad aqui, clássico mesmo, pra poder mostrar pra vocês. Comprei um gel só, ó. Esse botão aqui, ó. Não toca a mão no teclado. O gelé, agachar e correr, ó. Eu quero, eu quero, eu quero essa des... Tropinha, eu quero esse macro. Quem é esse cara, mano? É o Japa? Mas cadê? Eu quero esse macro. Japonês? Vou mandar mensagem pro japonês aqui. Pera aí. Japonês. Japa. E aí, japonês, meu parceiro. É o seguinte. Esse macro aí que você postou... No Instagram, eu quero ele. Pode crer? Pode crer, meu parceiro. Manda mensagem. Eu quero esse macro aí. Vou querer esse macro. Eu vou querer. Você é louco? Conseguiram entender, Tropa? Quando você aperta um botão, ele executa vários que já foram programados anteriormente. Tem, tá tudo bem. Mas é um cara só, o negócio. É um cara de torneio. Tem nas nossas quartas, viu? É isso, ó. Matei um. Tem que ir, tá? Tá, mano, de gol? Não, eu tô foda, pessoal. Eu tô longe ali. Caralho. Dei dois capas que eu não deitei. Capa no outro. Capa de novo. Deitei outro. Nice, velho. Vou salvar o Gu. Deitei um, Gu. Deitei outro. Chê, você tá com quatro. Fala, Fai. Tá, merda. Fala, Fai. Tô ruim, tô com a saca. Deixe salvar não, Bruno. Já finalizei. Bom, bom. Ah, eu achei que tava aqui, mano. Tava de top. Que isso, que isso, cara. O último tá onde? Como ele tava zoom, Fak? Tá maluco, Fak só tá falando palavrão, fi. Um tiro nele, um tiro. Nem joguei hoje, mano. Eu marquei um ali, mano. Foi ultrapassado pelos caras. Pera. Ai, que marolou. Pera. Terrobei um. Boa, Fai. Estoura no gel, estoura no gel. Terrobei um. Só se tiver gel. Já fui. Dei capa no tour. Tá salvando me aqui. A Ruxa? Eu tô de deserto. Ó, Manu. Tô bem. Tem três caras aí, mano. Ruxa nesse daí logo. Porra, perderam tempo com um cara só. Dei dois capas, dois capas. Um tiro, trem. Um tiro, trem. Vai ser já aqui. Pega o meu, pega o meu. Derrubaram a Ruxa. Te pegaram já. Vem pra meio, vem pro meio. Tá tudo dentro. Eu vi, ó. Tio 9, Tio 9. Tio, dá pra derrubar. Tem cara aqui. Marca aqui, Tio 9. Marca aqui, que vai vir um, acho. Tá calmo, tá calmo, tá calmo. Tô vendo um. Tio 9 tá ali parado. Tá onde? Tá onde, tropa? Os caras. Tô vendo aqui. Eu tenho Tio 9. Nossa. Vem na caquinha. Virou. Virou, foda. Valeu aí, tropinha. Boa noite aí. Alô. Meu Deus, mano. Tossei só do jogo, mano. Pra mim, pode fazer merda, deixa o Greg aí sozinho. Ai. 60 no Tio, já. Mano, acho que eu vi dois comigo aqui, mano. Tô fazendo palco, tá tomando merda. Turta aí, Tio 9. Tá aqui, tá aqui, Tio 9. Mas o recorde foi nosso. Aqui ninguém vai tirar esse recorde. Tem que entrar esse recorde. Bora roxar nele, Tio. Ô, Fack. Ô, Fack. Hoje deu vontade de gastar. Se gastar, agora eu vou ver. Eita aí, tem o Tio. Aí, quem é a minha frente. Dei 67 no... Meu Deus, um tiro, Nileozinho, biai. Pegou o Nileozinho. Quem tá jogando nessa? Comigo. Comigo, vem, Rubinho. Tem que ir pra tu. Meu Deus, cara. Ah, não tem um já. Tem tiro. Ai, derrubeu. Oi? Pessoal, vou tomar banho, vou tomar banho então. Vai lá, vai lá. Rádio gel branco. Correu, correu. Marquinho lá. Rádio gel branquinho. Ó, o Elton rushou. Pô, novidades em breve. Me dá uma opa aí, meu. Peguei a LCC marcada. Ô, Costa aqui, Sheik. Ele já foi. Morri. Morri, morri, morri. O Sheik comigo. E aí, Sheik? Não é campeonato não, né? NBFL, não é? NFA? Cuidado, é a esquerda. É isso não. É isso não. O cara não bota. Qual foi? O que que tu falou, Fak? Eu menti, eu menti. Eu menti, eu menti, eu menti. Ah, os caras não botam ele pra jogar, mas os caras não dão mais chance pro cara. Ah, mano, meu gel não sai, viado. Olha, ele é só o que que der, que o segundo é foda. Ô, eu amarrou o menor, o menor amassou, que tá em segundo lá no bagulho. Dei dois capas no Leozinho, pra na galinha. Essa NFA, os pivés que tá amassando. Eu achei nem você aí, LCC. Vem lá no confrito, lá no 12, Routinho. Ah, é, filho. Eita. Meu gel, 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 gel. Filho, meu gel, pronto. Mano, só deseste. Eu dei essa arma. Ah, não deu tempo de tacar gel. Meu Deus, mano. Mano. Boa. Boa. É o próximo, quem é o próximo? É eu, é? Sei lá, mano. O próximo é eu e o Raposo. E eu, e eu, e eu. Não aguento mais rouver esse barulho dessa arma. Eu vou na cautela. Cala a boca, Jeff. Bora, Trem. Meu Deus, vai me tomando. Porra, Trem. Porra, Trem. Ontem contra mim, pareceu mais desgrama, mano. Eu ganhei quatro partidas seguidas, Jeff. Oi, Jeff. Oi, Jeff. Tu ganhou quantas, Jeff? Cubita. Não, não tem uma. Caralho. Ganhou, ganhou, Tino. Ganhou, Tino. Botar o quê? Botar o quê? Caminhada esse daí. Se troca, se troca, se troca, se troca aqui. Eita, filho. Eita, filho. Eu já e mim, já e mim. Boa, Tino. Mano, não dá, mano. Tino 9 joga muito. Mano, vai que eu vou... E aí, Tino 9, passa a chance no Insta. Porra, passa isso. Não sei se você vai deserra. Virei forró, virei forró, virei forró. Não, não postei de forrózinho, não. Não, por favor, por favor, Tino. SVD funciona da mesma forma, Tino 9? Aí, igual. Vou começar a jogar SVD, então. Ih, SVD eu sou trimbala, tá? Eu jogo NFA também, filho. Tem dois comigo, vem cá, vem cá. Nossa, a masturginha tá pra fora. Aí. SVD é só bal bal, filho. Tá soloninho, mano. Vai, que eu dou capa de mira de SVD, filho. Aí, deixa eu ver aqui. Não, não, não. Eu não quero vir a forró de novo, tio. Não, não. Vê desente, desente. Ninguém fala nada. Se me postar o bagulho, vai ficar insano, hein, meu pivete? Vou postar matando todo mundo. Vou fazer uma clipada só matando o Fak. Sublinhado lá, tropa. Lá o Jutuzinho, pum, matei, pum. Aí, vou com o forralão dele. Vai pé, vai pé, vai pé. Aqui, rushou. Um tiro nele. Ó, é, mano. Tu me deu um tiro, cara. Tu me deu um tiro, cara. Tu me deu um tiro, tá? Um tiro, como? Não, tá sim. Opa, aí, véi. Dois aqui, dois aqui. Ah, meu Deus, eu vou sair do fora. Ai, tio, não. É que bota lá o dia a fazer, mano. Dá um tiro, Sheik. Um tiro. Um tiro. Os dois terem comigo. Ah, tu viu lá no grupo. Ah, vai. Tem o que fazer, não. Ele me bugou. Ah, não, velho. Nem que for seja. Me bugou, ele me bugou. Não tem nem o que fazer ainda. Não morre ainda. Um tiro, cara. Pega ai, tur. Rombar, mano. Pega o meu de Deus. O cara buga nos nele ainda. Rui, nele tio, Rui. Pra pouco. Tu tem que ver. Ah, le boy. Tu tá ligado o dia que a luz do moleque acabou? Recebi mensagem no Instagram falando assim. Buck, só uma crítica construtiva. Bota o le boy como quinto player, mano. Pra quando a luz do moleque cair, alguma coisa acontecer. Você não jogar com dois. Ah, veio o AWP aí, velho. Ó. Ele não pode jogar não, mano. Mas pra quê? Porque não pode, porra. Manage. Manage, porra. Vou botar o crush, mano. Começou a botar o crush. Tá jogando bem já. Aí, AWP aqui, AWP aqui, Gu. Tu que gosta. Boa, Calma. Ganhei de 12. Ai, Cauã. Ai, Cauã. Ei, Cauã. Aqui sou eu no mobile, filho. Nego fala, ai, jogar emulador é fácil. Jogo no mobile dois dias, dou capa. Vai tomar... Fala de falar que você... Ai. Nego fala, ai, mobile é difícil. Difícil é meu pau. Ai. Que é difícil. No emulador que é difícil. Seis botão. Tá porra. Antônio, tá? Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.